Ei Jovem Vou passar uma cintinha ali por cima Porque passaram uma cinta fina lá e não deu aperto e eu não vi Só vi agora Esse ganho O meu Robert foi lá pegar uma cinta pra emprestar pra mim Que eu não tenho mais também E olha aí o carro do homem É o popstar Ah, mas o que é atrás aqui, viado? Na corda? Vai ajudar o que? Bota por cima, homem Bota por cima aí, tchê Mesmo assim, cara Tem que bater por aqui Aí, ó Tá resolvido Eu acho Essa cintinha ali já era Ela tá mexendo lá no outro, cara Senão vai entortar tudo esse ganho aí Cê tá doido Cê tá doido? Cê tá doido? Cê tá doido? Cê tá doido? Cê tá doido Cê tá doido? vai lá para o tal do Santo André Santo André, a cidade Boa noite Oi, pai, que fofinho, gente Foguinho, eu quero cuidar mais um pipoquinho daquele para me botar no canal o canal do here no canal do pitou eu quero gravar outro é, o canal gravar outro agora eu vou conseguir esporá Piquei, sobrei na curva Olha o dedo Olha o dedo Olha o dedo Olha o dedo Esse aqui olha A foda de eu, a foda de eu Mas como é que eu vou rodar se eu não consigo? Onde está o lazarento? Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Tenta tão rápido assim Na descida agora vai Agora vai, agora vai Agora ele não pode o outro Agora eu vou ficar tudo empatado Aí vai dar uma subida de novo Aí eu não pudei ninguém Meu Deus Vai, 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 vai É o Gui da Mulinha E Honora é o nome dele É o nome da fera Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Todo sapadão Eita Essa mula dele é muito pau Podar é Podar é Podar pra mim Agar pro copo Pode, pode, pode Poda também Podar é 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 Agora vem carro vem tudo lá Pra Bahia Meu Deus Você tá doido, agora ninguém consegue podar porque tá vindo o caminhão e deu a subida, daí eu tô atrapalhando Olha, ninguém entende nada Agora dá Meu Deus, sai pô, meu Deus Não, tô ali, tô ali, tô ali, só tem que fazê, né A CIDADE NO BRASIL